... Independência ou morte? Esse foi o grito que Dom Pedro I deu às margens do Ipiranga em 1822. Independência ou morte? Mas esse grito não descreve o que nós vamos estudar essa noite. Mas sim um novo grito cunhado por um pastor da nossa denominação, que disse Independência é morte. Independência é morte. E pensando nesse grito, com essa introdução, eu quero te convidar para juntos nós irmos ao Evangelho de João, capítulo 15. E nós vamos ler um versinho das escrituras no Evangelho de João, capítulo 15. Aqueles que se puderem, se coloquem de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler uma primeira vez, toda a igreja, uma segunda vez. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 5, que diz assim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Todos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, sempre permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Amém. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, a notícia do teu texto se faz presente, então, obrigatoriamente, em nossa oração. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem o Senhor, esse sermão seria uma mera palestra. Agora, com o Senhor, grandes coisas podem acontecer aqui nessa tarde. Que o Senhor, então, prepare e visite os corações, tome conta da nossa mente, da nossa alma, de todo o nosso ser, para que agora a gente só escute o Senhor. Que a gente ouça a tua voz, que o Senhor se levante das Escrituras e se faça presente aqui de modo perceptível, Pai. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, não poderia ter sido um homem comum que teria dito essa frase. Nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum santo do passado, ninguém com grande sabedoria, nenhum líder, poderia ter dito o que foi dito nesse verso. E eu chamo sua atenção não para o verso todo, o verso 5, mas o final dele, que vai ser o motivo do nosso estudo nessa tarde. Porque sem mim, nada podeis fazer. Porque sem mim, nada podeis fazer. Quem poderia ter dito isso? Se um profeta, se um apóstolo, se um sábio, se um líder do passado tivesse dito isso, ele seria um soberbo, um orgulhoso. Que homem poderia dizer, sem mim, nada podeis fazer? Só um homem. E o caráter dele era 100% ligado com o que ele disse nesse dia, o próprio Senhor Jesus. Era Deus em carne, 100% homem, 100% Deus, que disse essa frase. Sem mim, nada podeis fazer. Quem falou essa frase faz toda a diferença, porque ele pode dizer o que ele disse. Nas grandes religiões que nós temos, as monoteístas especialmente, sempre a notícia é de um grande guru, um grande suposto mestre, que diz que ele sabe o caminho. Ele diz, eu sei o caminho. Ou ele diz, eu sei como viver a vida. Ou eu sei qual é a verdade. Então, todas as religiões, algum líder, se diz então o sabedor de alguma coisa, e tenta inventar uma escritura, simulando, imitando o nosso mestre, porque ele disse saber o caminho. Eu sei, é o grito deles. Mas qual é a diferença de todas essas religiões para essa verdadeira? A única, a exclusiva, a do Senhor Jesus, o cristianismo. Ele não diz, eu sei o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. É esse tipo de autor dessa frase que a gente vai meditar nessa noite. Só o Senhor Jesus pode dizer, sem mim, nada podeis fazer. E pensando nessa pequena porção desse verso, eu quero meditar com vocês em pelo menos três lições, que eu acho que rapidamente a gente pode notar dessa parte curta do verso 5, que diz, porque sem mim, nada podeis fazer. E essas lições são a dependência, a abrangência e a diligência. A dependência, a abrangência e a diligência. Vamos começar juntos na primeira lição. Mantenha a sua Bíblia aberta para que o verso encarne no seu coração. Diz assim a palavra de Deus, porque sem mim, sem mim, então fazendo alusão a essa dependência. Queridos, há anos atrás, eu tinha uma debilidade, uma disfuncionalidade, que aqueles que têm alguma coisa que não gostam em si mesmo, sabem do que eu estou falando. As minhas mãos eram suadas. As minhas mãos suavam. E por entrar, então, nesse universo evangélico, eu não cresci em um berço evangélico, eu fui apresentado ao Senhor Jesus, Ele me atraiu, me conquistou. A rotina de encontros e a convivência social é muito maior do que a que eu tinha anteriormente. E as minhas mãos suadas começaram a me constranger demais. Todas as vezes que eu ia pegar na mão dos outros, todas as vezes que eu ia orar e que falava, dá as mãos para orar, ela suava ainda mais, porque eu ficava mais nervoso. Então, as mãos suadas me consumiram durante algum tempo. Até que eu descobri que existia uma cirurgia. Uma cirurgia que, então, com aqueles pequenos cortes, pequenas incisões, por debaixo dos braços, o doutor conseguia chegar até próximo da coluna, onde tem uns nervos próximo à coluna, que ele, então, grampeava esses nervos, então, inibindo que as mãos suassem. E aí, eu rapidamente quis fazer essa cirurgia e fiz. Só que eu só fui pesquisar a cirurgia depois, porque se eu pesquisasse como era antes, eu não faria a cirurgia. E, quando eu pesquisei depois, eu descobri que, para fazer a cirurgia, para acessar, então, debaixo dos meus braços, até a coluna, lugares muito vitais, muito sensíveis, eles tiraram, tiraram todo o ar dos meus pulmões e me manteram quase em estado de sonolência profunda com uma necessidade residual de oxigênio. As máquinas me mantiveram viva, respirando. Tum, 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 para poder fazer aquela cirurgia. E essa alusão que eu faço à minha cirurgia é a essa extrema dependência que nós temos do Senhor Jesus. Se desliga a máquina, eu tombava na hora. Eu dependia daquela máquina trabalhando para que eu continuasse respirando enquanto a cirurgia era feita. Quantos não estão hospitalizados agora e a chamada eutanásia colocaria fim na carreira deles? Porque é a máquina que os mantém vivos. Então, é esse sentido de dependência, no sentido de necessidade, que esse texto está dizendo. Porque, sem mim, nada podeis fazer. A dependência, a plena dependência do Senhor Jesus. Queridos, tudo o que a gente precisa, e a gente pode falar três coisas aqui, ar, água e alimento, sem isso a gente não vive. Ar, água e alimento. Sem isso a gente não vive, a gente depende disso. Tudo isso foi feito pelo próprio Deus. Ele já era, antes disso tudo, Ele já era Deus. Ele que criou ar, água e alimentos. A nossa dependência, então, de Deus é 100%, é total, é plena. Sem Ele, nada. Nós não podemos fazer nada. Mas, qual é a nossa inclinação, se não a da autonomia? A de não querer depender de ninguém. A gente não é assim? A gente não quer depender dos outros. Não, não quer. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente não quer depender dos outros. Isso não é novo. Os nossos primeiros pais, ali em Gênesis, já se portaram assim. Quando, então, eles tiveram a opção de querer ser igual a Deus, de poder, então, não obedecer e fazer do jeito deles, foi a primeira coisa que eles fizeram. Instigados por Satanás, pela serpente, que ofereceu ali o fruto proibido, eles quiseram ser autônomos. Me solta! Então, eu vou fazer do meu jeito. E a tragédia foi posta na Terra. É por isso que eu e você, a gente tem que se identificar como pecadores. A maioria de vocês, salvos pela graça. Os outros, ainda, somente pecadores. Porque, naquele dia, a gente quis ser autônomo. Porque independência é morte. É morte. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Isso se repete na minha e na sua história. Vocês que têm filhos, crianças com pernas ainda gelatinosas, não contam nem de andar, eles querem se desgarrar de vocês e sair andando do jeito deles. E enfiar o dedo na tomada, parece que eles querem saber se dá choque mesmo assim. Essa é a minha e a sua índole. Não é natural a minha e a vocês a dependência. A gente não gosta de depender. Eu que visito missionários, muitas vezes eu escuto, e com jeitinho tento pastoreá-los depois, porque eles, algumas deles, recentemente agora, numa conferência da MPC, Mocidade para Cristo, um missionário conversando comigo, no momento de aconselhamento, ele dizia que, ele queria trabalhar para ter dinheiro, para se manter como missionário. E aí eu, com muito jeitinho, tentei explicar para ele, que esse é um traço do nosso coração. Ele não quer depender de ninguém. Ele queria trabalhar para ele, ter muito dinheiro e ele se manter mesmo como missionário, para não depender de doações, como todos os missionários vivem, inclusive eu, como missionário. Só que esse é o jeito de Deus. Essa estratégia dele, da gente depender dele, passa por todas as áreas da nossa vida. E não tem jeito. A função da igreja é cuidar dos missionários. É parte da nossa bênção a gente poder investir na causa e a deles receberem. E essa simbiose faz essa dependência, que é o reflexo da gente depender do próprio Deus. O jeito que ele é se reflete no povo dele e no jeito que o povo vive. É da nossa natureza que ele é autonomia, todavia, independência é morte. Só Deus é independente. Só ele é auto existente. Ele se identifica, como a gente falou, como eu sou. Ele é. Eu e você, nós estamos sendo. Alguns de vocês com 60 anos, eu acho que aqui a média de idade não passa de 60 não, pastor. Então, no máximo 60 anos, vocês estão sendo. Vocês estão sendo uma neblina, uma poeira, um vento que passa, mas Deus é. E Ele era muito antes de você nascer. Antes da fundação do mundo, Ele era. Esse é o Deus. E nós dependemos dEle. Talvez a gente poderia dizer, eu separei aqui alguns versinhos, como 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor, porque sem Ele a gente não chegava aqui. Nesse templo, nessa realidade, nessa cidade, no cargo que você chegou, com esses filhos que você tem. Eu posso dizer isso agora com a minha princesa. Um milagre passou lá em casa. E aí, não tem jeito sem Ele. Não tem mesmo. Tudo que podia fazer, pela medicina a gente fez. Não tem jeito. Sem Ele, a gente não pode fazer nada. É Oséias 14,8, que diz assim, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como se preste verde. Atenção. De mim procede o teu fruto. De mim procede o teu fruto. Porque sem Ele, a gente não pode fazer nada. Segundo a Coríntios 3,5, não que por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Porque sem mim, nada podeis fazer. Queridos, eu não sei se vocês já estiveram no deserto. A Nandinha já me colocou no deserto por duas vezes. Uma vez no deserto do Egito, ela sabe que eu gosto muito de cavalos, e a gente visitava o Cairo e as pirâmides, e ela me deu de presente, um presente bom, Heronomúcio, porque ela me deu um passeio de cavalo no deserto. Só que aquele cavalo, irmão, foi o cavalo mais bravo que eu já montei na história. Mas foi surreal poder andar a cavalo no deserto, no cemitério de pirâmides com a Nanda. A gente andou durante o dia no deserto do Cairo a cavalo. É muito quente. É muito quente. Quem falou que o deserto é quente, é verdade. Já podem pintar mais suor quando forem desenhar os desertos. Todavia, nesse dia, eu só o conheci pelo dia com a Nanda. Agora, numa outra oportunidade, nós fomos à terra do Merredi, no Marrocos, um grande amigo nosso, e lá a gente pôde dormir no deserto. Aí eu consegui ver com ela o contraste. O quão de dia é quente e o quão de noite é frio. É muito antagônico o clima no deserto. É muito estranho. Muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. E pensando nessa lição de Deus, da nossa dependência dEle, de que sem Ele a gente não pode fazer nada, não é fácil lembrar do episódio em que o povo de Deus estava no deserto e uma coluna protegia o povo de Deus? Quando era sol, muito quente, diz a palavra que uma coluna os protegia para que eles caminhassem. Mas quando era noite, aquela coluna talvez se transformava em coluna de fogo para deixá-los quentinhos enquanto paravam, enquanto caminhavam também durante a noite. Porque sem Ele não podemos fazer nada. O povo de Deus não teria atravessado 40 dias naquele deserto. Nós não temos engrenagem suficiente para suportar um deserto noite e dia. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Queridos, eu quero fazer aqui algumas perguntas para vocês. você deseja ser independente ou dependente? Tendo ouvido um pouco, a gente passou aqui como num risco por essa verdade. Você deseja ser dependente ou independente? Ou se você é dependente, há um segundo risco. De quem você depende? Uma vez que talvez você não quer ser independente, mas você depende de quem? Aonde está a sua confiança? É no seu concurso público? Porque lá você passa e não pode ser demitido? Especialmente aqui em Brasília, eu preciso te apresentar um verso de Timóteo, que diz para a gente não confiar na instabilidade da riqueza. Esse concurso, esses muitos zeros abraçados no seu contra-cheque, não são nada. Não são nada. Se Deus quiser, na próxima eleição, ele coloca um presidente que há de privatizar tudo nesse país, para que você então se humilhe e volte para ele. Se for preciso, para que você não dependa do seu concurso, da sua função, de alguma coisa, que ele privatize o planeta, mas você volta para ele. Porque o preço dele é fazer qualquer coisa para ter o povo dele dependendo dele. Galhos que são dessa árvore não vão ser cortados. Ele poda para dar mais fruto. Ele não corta e joga fora. Se você for dele, você tem que depender dele e dele somente. Nós não somos plantas artificiais. Eu tenho uma lá em casa. Toda vez que um arquiteto visita a minha casa, ela torce o bico, porque os arquitetos sabem o quanto é falso aquela planta. Nós somos plantas verdadeiras, que ligados a Cristo, então a gente pode fazer qualquer coisa. Mas sem ele, nada podeis fazer. Se a gente é independente ou dependente, e a quem nós dependemos? Amém até aqui, queridos? Louvado seja Deus. Vamos andar abraçadinho com Deus? Com o Senhor Jesus? Deus é bom. Então a primeira lição foi a dependência. A segunda lição foi a abrangência. Vamos ler mais uma vez todo o versinho? Vocês, no 3, 1, 2, 3, leiamos. Porque sem mim nada, nada podeis fazer. É uma lição contrária para uma mensagem positiva, para uma mensagem boa. Porque sem mim, nada. Então a dependência dele é do Senhor Jesus. Agora a segunda lição, não só a dependência, mas a abrangência, no sentido de totalidade. Porque sem ele, nada, nada podeis fazer. Só podemos conseguir, e fazemos as coisas, por causa dele. Se estamos com ele, podemos fazer todas as coisas. Podemos fazer qualquer coisa. Coisas boas, e coisas ruins. Agora sem ele, nada nós podemos fazer. A abrangência é total. Nada do que é verdadeiro, é feito a parte do Senhor Jesus. Como eu disse aqui, sem o Senhor Jesus, uma pregação dessa, é uma palestra boba, que não fica no seu coração. Mas se ele, toma conta de nós aqui nessa noite, alguma coisa pode acontecer. verdadeira, na minha e na sua vida. A abrangência, então, é a segunda lição. Porque sem ele, nada, nada podemos fazer. Mas com ele, qualquer coisa nós podemos fazer. Coisas boas, ou mesmo nos momentos difíceis. Por exemplo, você pode se lembrar facilmente, que é por causa da presença de Deus, dessa intimidade, do crente com o Senhor Jesus, dessa união nossa com a videira, que foi por causa disso que Davi, sendo Davi, aquele menino, desprezado, pôde numa luta com um gigante, que ameaçava o povo, há algum tempo, ridicularizando o povo, e falando, vem, cadê que não tem ninguém, para me enfrentar? Manda um aqui, para me enfrentar. Então, um garoto, um cidadão com espada, armadura, escudo, vem um garoto, a gente pode aqui, fazer uma analogia, com o nosso estilingue, com uma funda, e com uma pedrinha, deu na testa do gigante, arrancou a cabeça daquele gigante. Como que pode um Golias, derrotar um gigante, se não é pela união dele, a dependência desse menino, do próprio Deus? Não era porque Deus estava com ele? Como que pode um povo, de frente ao mar, sendo perseguido por trás, e tendo um mar caudaloso na sua frente, como que um povo pode, fazer uma saída ali no meio do ar, no meio do mar, se não é quando Deus, sendo consultado por Moisés, ele diz, por que você está me consultando? Diga ao povo que marche! Então o mar se abre, e o povo pode passar? Esse Moisés, era ou não era, de uma intimidade com Deus brutal? Porque sem ele, nós não podemos fazer nada. Essas são as coisas extraordinárias, as coisas boas. Mas e quando eu e você, como crentes, como que a gente aguenta passar, pelas horas difíceis? Como que a gente aguenta, passar por o que a gente tem passado? E você conhece a sua dor, melhor do que a minha. Na nossa família, a gente teve algumas, na sua você tem algumas. Como que a gente aguenta, como crente, atravessar essas coisas? Não é como talvez, naquele discurso de Paulo, que ele disse em Filipenses 4.13, que ele pode tudo, naquele que o fortalece? Então até na hora ruim, é Paulo que junto com Silas, numa cadeia de noite, começa a louvar a Deus. Como que Paulo e Silas, podem louvar a Deus, numa cadeia escura de noite, fria, com lodo, com água, daquele jeito, que cadeia que é boa? E ele pode louvar, é porque ele permanecia em Cristo. Ele louvava a ele, porque sem ele, nós não podemos fazer nada. Todavia, com ele, eu creio que nós podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Se sem ele, a gente não pode fazer nada, com ele, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu quero tomar a liberdade de convidar, para a gente ir juntos, numa passagem, que essa, eu acho que vale a pena, para a gente conseguir compreender melhor, a lição, dessa totalidade, como Cristo, a nossa união com Cristo, ela tem a ver com todas as áreas da nossa vida, e não algumas. vamos juntos a Colossenses, no capítulo 1. Primeiro, a Colossenses ali, Colossenses 1, nós vamos ler, do versinho 13 ao 20. Colossenses 1, pensando na totalidade, na abrangência de como nós dependemos de Cristo. Se não estamos nele, nada podemos fazer. Então, Colossenses 1, de 13 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, Senhor Jesus, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, o Senhor Jesus, é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, o Senhor Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, o Senhor Jesus, e para ele, o Senhor Jesus. Ele, o Senhor Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, no Senhor Jesus, tudo subsiste. Ele, o Senhor Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele, o próprio Senhor Jesus, é o princípio, o primogênito, entre os mortos, para em todas as coisas, ter a primazia, porque a prova a Deus, que nele, o próprio Senhor Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Sabe o que acontece, queridos? Dá vontade de aplaudir. Se fosse a Assembleia, tinha glória a Deus aqui agora, era fogo no chão da igreja. Uma passagem dessa aqui, irmão, com tanto Jesus que eu botei no meio aqui, o povo estava com o sapato em chamas. Queridos, olha só, normalmente a gente associa o Senhor Jesus, a gente sempre chama, aqueles que já estão acostumados com o vocabulário evangélico, a gente sempre chama o Senhor Jesus de mediador, não é? A gente fala, Jesus é o nosso mediador, mas quando a gente pensa em Ele como mediador, em mediação, a gente tem a tendência a pensar só na salvação, só na nossa redenção, não é? Todavia, se a gente passear de novo por essa passagem, você vai ver que Ele foi o mediador de todas as coisas, de todas as coisas. Vamos olhar de novo a passagem? Se a sua Bíblia ainda está aberta? O Senhor Jesus, Ele é mediador de tudo. Olha lá, então do versinho 3 ao 20, foi o que a gente passeou aqui agora. Ele nos libertou, o império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Atenção, no qual temos a redenção, então Ele é o mediador da salvação. Vai ticando aí. A remissão dos pecados, este é a imagem do Deus. Então, se Ele é a imagem de Deus, Ele é também o mediador da revelação. Então, Ele não é só o mediador da salvação, mas através dEle, Ele é o mediador da revelação. Foi através dEle que Deus se revelou invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, atenção, foram criadas todas as coisas em Cristo Jesus. Então, Ele é o mediador da criação também. Mas, nos céus, perdão, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestados, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Se nele tudo subsiste, Ele também é o mediador da provisão. Estão entendendo? O quanto tudo, sem Ele, nada podemos fazer? Então, nele, tudo subsiste. Ele é o mediador da provisão. Tira Jesus, acaba o planeta. Tudo se acaba. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, Ele é o mediador da comunhão. Se essa igrejinha é o corpo de Deus, Ele é a cabeça do corpo, Ele é a cabeça da igreja. Então, Ele é o mediador da igreja, da comunhão também. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos. Ele já assegurou uma vaga celestial para mim e para vocês. Então, Ele também é o consumador, é o mediador da consumação. Ele é o mediador de todas as coisas, porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Ele é o mediador da salvação, da revelação, da criação, da provisão, da comunhão, da consumação. E o versinho no final ainda fala da reconciliação, porque nele todas as coisas são reconciliadas. Queridos, sem, essa frase é do Senhor Jesus, porque sem mim, nada podeis fazer. Uma grande doutrina que está por trás dessa fala dele é a doutrina da união com Cristo. União com Cristo. Ou a gente está unido com Cristo, unido, unido, unido com Cristo, ou nada vai prosperar. Nada, nada, nada. A união com Cristo, ela tem três características, três marcas, que quando você medita nelas, você vê rapidamente outras doutrinas. Porque quando você fala de doutrina, você tentar fatiar ela e fazer doutrina sistemática, é sempre um jeito para a gente entender. Mas união, eleição, reconciliação, salvação, santificação, elas estão tudo abraçadas como os dedos de uma mão fazem parte de uma mão. É tudo uma coisa só, mas a gente explica que esse aponta, esse faz isso, esse bota um anel, mas é uma mão só, são os dedos de uma mão. Então, se a gente for pensar na união com Cristo, você vê rapidamente outras doutrinas acontecendo, e também as três pessoas da trindade envolvida, porque é todo um Deus só em três pessoas. Porque sem mim, nada podeis fazer. Pensando então na nossa união com Cristo para todas as coisas. Tem três marcas da união com Cristo, que eu queria rapidamente só comentar com vocês. A união com Cristo, ela é eterna, ela é histórica, e ela é espiritual. Porque você poderia me perguntar, mas como que eu fico unidinho com Cristo, Carlitos? Eu não estou entendendo. Como que é essa união com Cristo? Eu vou tentar te explicar. Porque essa doutrina, que está por trás do versinho 5, porque sem mim, nada podeis fazer. Como que eu fico unido com Cristo? Eu vou tentar te explicar, passeando aqui por essa descrição da união com Cristo. Te explicando, tentando te mostrar, que ela é eterna, que ela é histórica, e que ela é espiritual. Ela é eterna por quê? E aí eu te convido para você ler um versinho da Escritura, dois no caso, em Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Efésios capítulo 1, versinho 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus, já bebendo em outra doutrina, que é a da eleição. E aqui envolvendo a primeira pessoa da trindade, o Pai. Então, citamos o Pai, e já uma outra doutrina para explicar a união, a eleição. Efésios 1, 4 e 5, diz assim, assim como nos escolheu nele, quem é ele? O Senhor Jesus. Assim como o Pai, Deus Pai, nos escolheu nele, no Senhor Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos deles, separados e irrepreensíveis, viver lutando contra o pecado, perante Ele, e em amor nos predestinou, para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, união com Ele, segundo o beneplácio da Tua vontade. Então, a nossa união com Cristo, ela é eterna, porque independe de você. Não depende... Todas as vezes que alguém acha difícil entender eleição e predestinação, é porque está olhando da própria perspectiva, da sua perspectiva. Quando você olha para a sua perspectiva, você pensa em mérito. Não tem mérito, irmão. Não tem mérito, cara pálida. Pensa direito. É Deus. Começou nele. Você não existia. Você não existia na vontade de Deus. Eu tinha o desejo de ter filho com a Nanda. Eu tinha um desejo. Então, essa criança, se viesse, ela seria amada, porque eu já sonhava com ela. E Deus decidiu me dar. Então, ela nasce amada. Mas não dependeu dela. Eu nem sei como é que esse menino vai nascer. Mas eu vou amar. Com síndrome de Dow, defeituoso, bonito, rico, pobre, feio, salvo ou não, eu vou amá-la até o final. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, se você é dele, a sua união começou independente de você. Ele já te uniu com ele. Você é dele. E no Goiás, a gente disse, e boi no lambe. Ok? A eleição para explicar a união envolvendo o pai. Porque antes da fundação do mundo, ele já te quis. Você já era dele. Então, não tem solução. Além de ser, então, eterna, a parte do tempo, antes de começar a história, ela é também histórica. Porque te envolve. Aí sim começa a te envolver. Porque no tempo você nasce, então você tem que ser flechado pelo Espírito Santo para então dizer, uau! Eu preciso... Esse é o meu Deus. É para ele que eu vivo. É isso que é vida. É isso que é vida de verdade. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E aí a gente vai juntos agora para João, Evangelho de João, no capítulo 6. João 6. João 6, o versinho 37. João 6, 37. Leiam todos vocês. Há uma só voz no 3. 1, 2, 3. Agora está envolvendo o filho. Envolveu o pai na eleição porque Deus deu a ele. Agora está envolvendo o filho porque deu a ele, ao filho, todos aqueles. E vamos ler aí perto também. Agora João 17. João 17, 20 e 21. Versinho 20 e 21. Diz assim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. Olha a união. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviastes. Me enviastes. Então a união com Cristo, ela é não só eterna, porque aconteceu muito antes de mim e de você, mas ela é histórica. Porque no tempo da história que está acontecendo, o Senhor Jesus está dizendo que os que o Pai deu a ele virão e serão dele e ninguém arranca da mão dele. Não tem lógica um Deus de ioiô que uma hora você é dele, uma hora você não é. Não é assim. Sendo dele, é até o final. Não existe ex-filho, você é filho e acabou. Está fechado o assunto. E aqui ele diz que não só por estes que ele roga, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Na linha histórica do tempo, eu espero que Luca, o filho mais lindo dessa igreja, segura aí que eu tenho que começar, o filho mais lindo dessa igreja, vai crer no Senhor Jesus e talvez toda uma descendência nos próximos anos irão confessar o Senhor como Salvador, porque uma geração anuncia a outra geração os grandes feitos de Deus. A gente não pode deixar de falar nele. Então ela também é histórica. Na linha do tempo, os seus pais, se foram crentes, foram encontrados por este Evangelho, você foi encontrado por este Evangelho e muitos irão, porque ele tem muitos, é a garantia de Deus. A primeira, então, na eleição envolveu o pai, a segunda aqui, na história que envolveu o filho, porque é a nossa redenção, e a terceira é espiritual, porque envolve o Espírito Santo e é como é a minha sua união com Cristo. Porque onde está Jesus aqui? Vocês estão conseguindo vê-lo? Então essa união é espiritual, ela é espiritual. Agora, pertinho de onde a gente estava, e agora, João 17, 26. João 17, 26 diz assim, Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, a nossa união com Cristo, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, João 14, volta aí algumas páginas, João 14, 16 e 17. Como que é a nossa união com Cristo? Eu estou dizendo que ela é espiritual, porque sem mim nada podeis fazer, a união com Cristo, como que é ela? Ela é eterna, ela é histórica, mas ela é espiritual. Como que eu fico juntinho dele, Carlitos? João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Os galhos que não são, vão ser cortados e jogados fora, porque não vê, é invisível, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco. Louvado seja Deus, e estará em vós. É esse jeito que é a união com Cristo. É essa chama, é o Espírito dentro de mim, de você, que mudou a sua história. Você não dá conta mais de viver no pecado. Mudou o seu jeito de ser. Seus valores mudaram. O seu grito, talvez agora, quando cai, é o grito de Paulo em Romano 7. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa crise só tem quem é do Senhor Jesus. Quem não é do Senhor Jesus, não tem essa crise. Ele não está tenso, porque fez alguma coisa errada. Queridos, pensando na nossa união com Cristo, nesse texto dessa noite, sem mim nada podeis fazer, a trindade unida é evidente. Agora, nós com Cristo é surpreendente. Vamos falar sério? Essa é a notícia do Evangelho. Se a trindade ser unida, é evidente, porque Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo, agora, Ele botar a gente no balé, e incluir a gente nessa história, é surpreendente. Ele me chamar e te chamar para entrar nessa dança da trindade, querer fazer isso comigo e com você, é fora da minha imaginação. Eu não consigo entender Ele me chamar para a família dEle. É surpreendente a nossa união com Cristo. E isso tem que gerar mudanças no meu e no seu comportamento. É 1 Coríntios 3,16 que diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? É assim que a gente permanece nele. É assim que sem Ele nada a gente pode fazer. É porque nós somos o santuário dEle, Cristo em Espírito habita em nós. Atos 17,28 diz assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, porque a abrangência é para todas as áreas da nossa vida. Qualquer coisa, está trabalhando unido com Cristo, está estudando unido com Cristo, está assistindo televisão unido com Cristo, está sozinho num quarto com porta fechada, unido com Cristo, irmão. Está fazendo sua declaração de imposto de renda, está unido com Cristo, irmão. Aí eu te deixo a pergunta, você que vai me dizer se você está unido com Cristo. Romanos 11,36 diz, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Eu gosto de dividir esse versinho, já comentei com alguns de vocês, como a fonte, a ponte e o horizonte, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Ele é a fonte, ele é a ponte, ele é o horizonte, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Queridos, sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer, nada podeis fazer, nem a fé, nem a fé, que nos trouxe aqui, para crer e confessar, que recebemos Luana aqui, como nossa irmã na fé, nem a fé é nossa. Sem ele, não podemos fazer nada. Hebreus 11,6 diz, que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Romanos 5,1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, união com Cristo, porque sem ele, nada podemos fazer. E Efésios 2,8 diz, porque pela graça, sois salvos, mediante a fé, mas isso não vem de vós, é dom de Deus, para que você não se ache, porque a gente tem a tendência de se achar. Queridos, pergunta, por que você, não tem conseguido, fazer nada? Por que as coisas não estão funcionando para você? Por que a vida não deslancha? Por que não tem alegria, não tem paz plena em você? Talvez porque você não está unido com Cristo, porque sem ele, você não pode fazer nada. É preciso, talvez, nessa noite, nesse fim de tarde, você ser apontado, borbulhado por essa palavra, ou talvez até abraçado por ela, com carinho, e dizendo, você é galho, meu. Jesus falando como videira, dizendo, você é meu galho. Se eu pedisse para você imaginar uma árvore frondosa, enorme, frondosa, uma árvore, como o nosso pinheiro branco ali, agora imagina uma árvore muito frondosa, sem toda a estrutura do caule e raízes, só os galhos. É contrassenso você pensar em galhos planando, solteiros no ar, não é verdade? Para ser árvore, tem que estar ligado, então, sem ele, nós não podemos fazer nada, nada. Tudo bem até aqui? Passamos, então, pela dependência total, porque sem ele não podemos fazer nada, mas também a abrangência, porque sem ele nós não podemos fazer nada. E, por fim, vamos juntos agora na última lição, pensando, então, não só na dependência, não só na abrangência, mas na diligência. Diligência. Última vez, leamos todo o verso, cinco, uma vez mais, João 15, e cinco, no três, um, dois, três. Queridos, sem mim, porque sem mim, nada podeis fazer. Para quem o Senhor Jesus estava falando essas palavras? Ele falava essas palavras não para uma multidão geral, ele falava aos discípulos, uma palavra aos discípulos. E me parece que Judas já estava queimado aqui, e foi depois que ele já tinha apontado ali no capítulo 13 do Lava Pés, que tinha um ali que era do maligno, que era o traidor. Então, ele já estava ali com o grupo, os discípulos, uma palavra aos discípulos. Se é uma palavra aos discípulos dele, Deus está conversando com você a sós aqui essa noite, você que é dele. Você que é dele. Essa palavra é para você. É para você mesmo. Ele olha nos seus olhos e está falando, querido, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Talvez ele está te chamando, te convidando para voltar, talvez ele está te podando, tinha sujeira aí nos seus galhos, porque se você é dele, ele está te falando, querido, sem mim, você não pode fazer nada. E aqui agora a nossa última lição, o tema foi diligência, diligência, no sentido de atividade, de movimento, de fazer alguma coisa. Porque se a gente está ligado, unido com o Senhor Jesus, pensa comigo, o que o Senhor Jesus fazia? Um montão de coisa boa, não fazia? O Senhor Jesus ia passando e a bênção era o rastro dele, não é? Onde ele passava, a coisa mudava, irmão. Ele andando e o bem vindo atrás. Cole em mim que é sucesso. Jesus era desse jeito. Onde ele passava, coisas boas ele fazia. ele deixava um bom perfume atrás dele. Se nós estamos unidos com Cristo, o que que eu e você temos que fazer? Deixar um rastro de bênção também, irmão. O que que a gente está fazendo? O que que quando a gente passa, os outros falam de mim e de você? A gente está fazendo as coisas, porque sem mim nada podeis fazer. E o Senhor Jesus, se é um fazedor de boas coisas, de ótimas obras, como que eu e você, se estamos unidos nele, não estamos fazendo boas obras? Não estamos deixando um rastro de bênção? De duas, uma, irmão. Ou você está sem fruto e pode até estar na árvore, ainda pode ser um galho conectado, ou você não é da videira. Ele vai te cortar e vai lançar fora. Porque você não é dele. Porque se estiver ligado a ele, há uma expectativa de fazer. Espera-se que você faça alguma coisa. E aqui, novas doutrinas vão se abraçando a da soberania de Deus e a responsabilidade humana por estar ligada a Deus e a soberania toda dele, porque sem ele nada você pode fazer, mas você tem que fazer alguma coisa. Porque sem mim nada podeis fazer? Você! Você tem que fazer alguma coisa. A soberania de Deus, ele reira, ele é de onde vem a seiva, é do caule que vem toda a notícia, é da terra, das raízes, passa por ele até o galho. E esse galho tem que frutificar. Cadê a sua manga? Cadê que não está dando? Tem que estar dando alguma coisa. Porque você tem que fazer alguma coisa. Pela força da soberania de Deus, a responsabilidade humana tem que agir. O que você está fazendo? Ou se não está fazendo, por que não faz? Há uma expectativa de ação da minha parte e da sua parte. Há que ter uma diligência. Eu me lembro da Lelê, minha irmã mais velha, a Alessandra, com o jeito lá do nosso vocabulário, de família, falar para mim, me chamam de Zague, lá em casa, Zague, e ela fala assim, eu muito apático, muito sem iniciativa, sem Jesus também, à época, ela falava assim, vamos Zague, você não tem expediente não? Faz alguma coisa. Não tem expediente lá em casa, é como se fosse iniciativa. Bora, bora, bora. Levanta a poeira. Na casa do meu sogro, é alói, faz alguma coisa. Não, sogro. Lá é assim, alói, faz alguma coisa, se mexe, bora. A Lelê falava, bora Zague, você não tem expediente, bora, bora, arruma esse quarto aí, bora, 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 bora. Da gente se espera isso. Bora, crente. Vai ficar nesse banco até quando, irmão? Bora, 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 bora. Já falou pra quem do Senhor Jesus? Se a história mudou, como é que não está lastrando? Que perfume é esse que você usa e ninguém sente o cheiro? É pra sentir o nosso cheiro. Eu não uso perfume para não incomodar, avar. Você tem que ser crente. Passa perfume mesmo e sente. Se falarem do seu perfume, você fala, inclusive eu uso perfume por causa de um negócio que eu aprendi na Bíblia, que Jesus é bom perfume e nós vamos andando e vai fazendo, já usa pra falar de Jesus. Qualquer coisa você tem que fazer pra dar fruto, pra frutificar. Porque se Jesus fazia, eu e você, nós temos que fazer. Porque é de duas umas. Ou essa palavra estimula a nossa ousadia ou a nossa apatia. Aqui é a parte mais tensa pra mim do sermão, porque ela é muito, esse sermão ele é dramático, ele é doce pros que são do Senhor Jesus, mas como essa história está plantada dentro do episódio da videira, é bem verdade que aqui galhos foram cortados. É bem verdade que galhos foram cortados. Então a minha tensão aqui, ela é solene porque sem mim nada podeis fazer, chega a me dar arrepio de pensar uma vida sem Cristo. Não tem lógica na minha cabeça mais eu pensar depois do que a gente cantou aqui e a gente orando aqui sobre os nossos pecados, eu não ser contemplado no Senhor Jesus. Se olhar pra mim sem o Senhor Jesus, acabou, já era. Então dá arrepio pensar sem o Senhor Jesus. Só que existe essa possibilidade de aqui, entre nós, ter aqueles que são galhos que não são da videira, não são da videira. E aí a mensagem é dura e solena porque sem ele não podeis fazer nada. Eu me lembro de uma história de Spurgeon, meu chará, o melhor amigo morto, que passava os seus tempos de refresco, de refrigério, na França. E diz ele que numa dessas temporadas em que ele não estava então na Inglaterra pregando, ele foi descansar e estudar na França e ele ficava ali num lodge, num quartinho, num casebre, um lugar, uma cabana, sossegado pra poder descansar e muito frio na França e no tempo de Spurgeon, a calefação era feita com lenha, era feita ali na lareira. Então ele estava no quartinho dele meditando, em oração, leituras, um tempo de refrigério, de descanso, sozinho, e ele ligou no serviço lá daquela hospedaria pedindo que aumentassem o calor do quarto porque ele estava com frio. E aí ele estava naquela situação que é difícil de explicar, mas você e eu já passamos em que você e Deus só, você tem o seu momento com Deus, talvez ali de choro, de constrangimento, de uma solenidade de você diante de Deus. Ele estava assim no quarto enquanto ele fez aquela ligação, aquele pedido, veio o rapaz para colocar mais lenha na lareira, qual não foi a surpresa de Spurgeon ao ver que aquele homem vinha abraçado com vários galhos de videira arrancados e na frente dele ele lançando aqueles galhos dentro do fogo. Na hora, Spurgeon que bebia muito das escrituras, o Espírito Santo trouxe à mente dele essa passagem e ele, sendo Spurgeon como foi, veja a humildade e a sinceridade desse homem, ele disse assim, será que eu estando longe aqui das minhas atividades, que eu não estou frutificando lá na Inglaterra e pregando, eu sou um desses galhos que foram cortados da videira e vão ser lançados no fogo? A minha pergunta é para você, querido, porque aqui nessa passagem, onde esse versinho está plantado, ele fala que muitos galhos serão cortados e lançados no fogo. ainda hoje eu pregava na nossa salinha de EBD a história do rico e de Lázaro, em que o rico gemendo em tormentas clamando para estar onde Lázaro o mendigo estava, na glória. Não tem jeito, é um abismo grande demais que o separa. Eu vou ficar muitíssimo triste de estar na glória e sentir falta de algum de vocês. Cadê fulano? Cadê ciclano? Por que eles não estão aqui? Eu creio que eu não vou ter essa tristeza lá porque Deus me garante que não haverá tristeza lá. Mas aqui eu faço essa conjectura, porque muitos galhos serão cortados e lançados no fogo. E se você é dele e não for lançado no fogo, talvez essa mensagem está só te podando para você produzir mais, porque a expectativa é que a gente produza. Sal sem sabor, casa sobre areia e luz guardado em gaveta não é o jeito de crente. Não é o jeito de crente. Deus pinta essas ilustrações em algumas passagens da Bíblia. Mateus 5,13 diz, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Aí Lucas 6,49 diz assim, Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces e arranjando-se o rio contra ela logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Porque não pratica, ouve e não pratica, não produz sal sem sabor que não salga ou Lucas 8,16 que diz, Ninguém, depois de acender uma candeia, uma vela, a cobre com um vaso, uma vasilha ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador alto a fim de que os que entram vejam a luz. Queridos, a comprovação da nossa união com Cristo, porque sem mim nada podeis fazer, é exatamente a frutificação. Se a gente está dando um fruto, é isso que comprova que nós estamos nele, unidos com ele. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. João 15,16. Pertinho de onde a gente está lendo. Nessa história ainda. Há coisas por fazer. Há muito para eu e você fazer. Façamos, porque foi para isso que nós somos chamados. É para isso que nós estamos na videira. João 14,12 diz assim, em verdade, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. Jesus falando que nós vamos fazer obras maiores. Outras maiores fará. Nós somos chamados, então, para frutificar pelos frutos que nós seremos conhecidos. Queridos, aqui do lado da nossa igrejinha tem um pé de amora. Quem já comeu amora ali do lado da igrejinha? Muita amora. Tem muita gente que está com o dedo preto levantando a mão. Aqui do lado da igrejinha tem um pé de amora. Eu sou fascinado por amora. E amora tem que comer e sujar, senão não é amora. E aqui do lado, então a disputa pelas amoras sempre foi famosa. Todo mundo que passa, é uma calçada. Então a amora ali ela era cara você conseguir uma amora. Mas você comia. Todas as vezes que a gente come um fruto de uma árvore, ninguém elogia o galho. Rapaz, mas tem um galho que dá amora. A gente fala do pé de amora, não é? A gente fala é o pé de amora da igrejinha. Porque toda a glória da gente fazer as coisas, porque sem mim nada podeis fazer é da árvore. É de Deus. É em Jesus que está a glória. Ninguém fala de galho. Eu e você nós somos galhos. A gente tem que frutificar para que o nosso trabalho glorifique a Deus. É porque eu e você damos amora que a árvore recebe glória. Que pede amora que dá amora. Louvado seja Deus. Então ele recebe mais glória. É a prova da nossa união com ele. Quando eu e você frutificamos e a árvore é aplaudida. Que árvore maravilhosa. que frutos. É daquele pé que tem fruto bom. Então a árvore é elogiada. Ninguém jamais vai ficar elogiando galho. Galho é galho. É parte da árvore. Mas ela que recebe toda a glória. Em João 15, 8 está escrito assim. Nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Queridos, o que nós temos feito para Deus? Me deixa mexer aqui nas folhas e ver os seus frutos. Tem muito fruto aí, irmão? Está caudaloso, a manga gostosa, disputada, pessoas pegando varas para tirar frutos do seu pé porque está bonito ou pessoas desprezam quando olham a sua árvore e desprezam. Vira as costas para ele e fala essa árvore aqui está melhor. Olha como tem mais manga aqui. Virando as costas para você porque a gente deve frutificar. Não só, então, nessa noite aprendemos não só sobre a nossa dependência, aprendemos sobre a abrangência mas também a diligência porque sem mim nada podeis fazer. eu termino, queridos, comentando com vocês que para estudando e preparando esse sermão alguns dias atrás eu fui atacado por uma dor de garganta comecei a sentir a garganta e no meu bolso aqui eu trago uma cartela de comprimidos uma cartela de comprimidos e eu termino te dizendo que esses comprimidos no meu bolso eles não valem de nada de nada de nada estão perto de mim estão aqui quentinhos no meu bolso mas não servem de nada ao passo que eu tiro destaco e tomo esse comprimido aí ele entra no meu sistema se vai a minha dor de garganta e eu posso pregar o evangelho produzindo frutos essa é a nossa união com Cristo sem mim nada podeis fazer é preciso eu e você estarmos em Cristo que então muitas coisas nós vamos poder fazer amém queridos vamos orar vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez oremos meu Deus querido pai amado nós queremos agradecer ao senhor pelo jeito que o senhor conversa conosco pai louvado seja Deus porque o senhor compreendendo a estatura do nosso entendimento nos deixou passagens tão meigas tão amáveis tão sinceras tão pontiagudas como essa Deus parte dela nessa noite a tua voz dizendo e repetidas vezes nos lembrando porque sem o senhor nós não podemos fazer nada foi a notícia dessa noite Deus louvado seja o senhor pai por essa palavra que a gente que tem preferências pai coisas de estimação coisas que a gente gosta talvez pai cunha esse versinho hoje nos nossos corações marca ele nos nossos ossos para que a gente mostre mais a frente dizendo esse verso um dia mudou minha história aqui as coisas se transformaram nesse dia foi um dia tarde numa igrejinha de bairro ali entre 5 e 30 e 19 horas que o senhor falou comigo dizendo no meu ouvido porque sem mim nada eu posso fazer Deus nós não podemos vencer o pecado ser o senhor nós não podemos vencer o mundo ser o senhor nós não podemos vencer Satanás ser o senhor eis aqui a nossa oração clamando que com o senhor o senhor nos ajude a fazer tudo aquilo que o senhor nos desenhou para fazer Deus usa então nossa mente nosso corpo nossas mãos nossa inteligência nossa vitalidade nos presenteia com mais sabedoria com mais santidade para que a gente seja ferramentas mais afiadas armas mais acuradas para poder sermos usados pelo senhor Deus que todo o nosso fruto que todo o nosso trabalho que toda a nossa obediência reduja em glória para o senhor vai lá o meu filho está indo ali aquele que eu comprei esse menino é meu é isso que nós queremos trazer ao senhor louvores e glórias pelo nosso testemunho nessa vida nesses dias que o senhor nos dá pai essa é a nossa oração sincera no nome do nosso precioso e poderoso senhor Jesus a quem estamos unidos pai em nome de Jesus amém amém